É... a primeira que eu fiz contato com a Roberta Lora, que ela é uma amante de filmes de terror. Então, ela sempre postava os filmes de terror. E em 2018 eu fiz um filme chamado Cheryl, né? Aí ela indicou a Josie Sabino. E que é a vez principal? Depois, em 2000... Ela jogou na concorrência hoje. Esse é outro evento concorrente. Aí, em 2021, a gente gravou um filme chamado Queens vs. Homens from the Other Space. Esse filme está no YouTube, vocês podem assistir. Rodou vários festivais. Quem que é que está no filme? Era dela? Não. Está a Aisha, a Aquiles... E a Morgana daqui, né? É, essa não é o Lora. Então, quem quiser assistir, é um filme bem divertido. E é isso. A ideia é dar o maior protagonismo Queen também no cinema fantástico. Algo que era feito com a Edivine e Pico Flamingos, né? E a gente está tentando retomar isso aí. E, fazendo Queens, eu percebi que a gente precisava fazer um documentário sobre as Queens do Vale do Paraíba, né? Já que não tinha nenhum dessa magnitude ainda. E é a primeira premiere aqui em São José dos Campos, aqui nesse momento. Então, agradeço vocês estarem presentes. É um momento único. Elas são somente a conta do iceberg, né? Como eu disse, tem muitas mais Queens, mas em uma hora e quinze a gente não conseguiria, infelizmente. Mas é uma amostra das Queens do Vale. São artistas fenomenais. Vou mostrar para o cinema, mas eu falei demais hoje. Obrigada. 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 Esse documentário, ele é bastante importante para a gente. Para mim, por exemplo, há muitos anos atrás... Não vai falar de idade, não. Eu fui num espaço onde drag se apresentava e eu pude assistir uma performance organológica. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. E, a partir daí, depois que a gente começou de um grupo de teatro, a gente começou... Nem que fosse alguma coisa, a gente precisava dar um shift e chegar até ela. A gente precisou de uma bota de drag e nós fomos até ela. Aí, quando a gente pensou, eu e o Danilo, nós pensamos nessa questão de fazer esse documentário. E aí, eu falei para o Danilo, da Morgana. Aí, enfim, eu já conheci há bastante tempo. Ela é super fã dela, sou a Linda. E aí, conheci essas meninas maravilhosas. Maravilhosas, assim, que eu sou muito fã. E, assim, esse universo drag é um universo mais antigo do que a gente pensa, que eu tive que pesquisar. E, assim, é um universo maravilhoso. Essa produção toda dá um trabalho que eu fico, assim, abismada. Eu sou atriz e, assim, quando tem uma produção dessa, eu fico, ah, de boca aberta. Então, parabéns para vocês. Parabéns. O Jorge já é meu parceiro de velhos carnavais, né? A gente já é da velha guarda do teatro. Ah, a Morgana. Ah, a Morgana, não estou falando do tempo que eu conheci. É, eu não era assim. Mas, não, o tempo que eu conheci, mas a gente também já é do teatro há algum tempo. Enfim, esse documentário, ele é muito importante, tá? Então, gente, vamos assistir hoje. E a gente tem outros planos para ele, inclusive, para estar em outros locais, porque a gente quer que ele circule muito mesmo. Obrigada pela apresentação de todos vocês, todas, todos e todos. Importante isso, tá? E muito obrigada mesmo. E obrigada pela parceria de todos vocês. Só para finalizar uma coisa que o Danilo não falou, para vocês verem como esse drag queen é uma coisa que mexe com a imaginação com a, né? Com a tesão das pessoas. O nosso filme, Queens vs. Ones for Modern Space, ele foi selecionado para 14 festivais. Um filme sem aplaudimento, sem investimento. A gente trabalhou como artistas da região, como profissionais da região, no local da região, numa locação da região. Foi receito em 14 festivais pelo mundo fora. E isso vai ter que ser alguma coisa, não é? Porque não é qualquer merda. A gente é uma merdinha um pouquinho humilhada. E vamos esperar que a nossa querida... Você é uma merda estranha, tá bom. A nossa Vale das Bonecas também faça uma carreira tão legal quanto. Falando de Vale das Bonecas, eu quero te chamar. Vamos ver se a gente... Você quer dar tchau, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau... 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 Tchau...